Oi, eu sou a Amy White e você está em mais um Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixa aí o seu like. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui pra uma prosa, Jeise Arruda! E aí a sua primeira experiência, o que você fez primeiro? Você fez homenagem ou você foi num swing primeiro? Minha primeira experiência foi com uma mulher, né? Então, digamos que a minha primeira experiência sexual... Não, a minha primeira não. A minha primeira foi com um hétero. Aí depois foi com mulher. Aí depois com mulher foi o swing. Grupal. Aí depois eu entrei no Mênage. Foram etapas. É a primeira vez que você foi no swing, você já conseguiu? Porque swing tem gente que vai só pra olhar, né? Não, mas é claro que a primeira vez a gente vai pra olhar. Até porque a gente não tem conhecimento, a gente tem vergonha, a gente tem medo. A primeira vez eu fui pra olhar mesmo. Aí depois eu já comecei a frequentar outros. Eu já fui uma vez fazer uma gravação. Acho que pro antigo Ego, um site Ego. Nossa, saudades do Ego, eu gostava. É. Aí eu comecei a... E eu namorei muito gogoboy na minha vida. Sério? Sério? Conta esse babado aí. Então eu meio que frequentava alguns lugares por conta disso. Eu já namorei uns quatro gogoboy. E aonde você conhecia? Na boate gay. Eu sempre andei muito com gay, né? Então eu tinha... Ah, lá quando eu tinha meus 22 anos, eu gostava de homens musculosos sarados. Eu só pegava o gogoboy, assim. Era uma coisa louca. Enquanto eu não tinha aquele homem lá escultural na minha cama, eu não sossegava pro meu juízo. Você queria um tanquinho, né? Eu queria. E eu tinha. Querer é poder. Então você já foi Maria Gogo Boy? Já. Não, minto. Nem tem como. Porque senão eles vão aparecer aqui. E quando você ficou famosa, assim... Apareceu uns boys do passado, assim... Nossa, oi, sumida. Ah, apareceu. E eu fingi que não vi. Não, que é coisa nova. Dá pra ver do passado. Porque o passado é museu. Eu quero o gogoboy. E aí... Conta... A experiência mais engraçada que você já teve, assim... Na parte sexual. Algum acidente que aconteceu. Acidente, meu Deus. Não, assim, só mais as broxadas, né? Nós tivemos aí umas sete na carreira. As pessoas ficam nervosas. É muito engraçado. Não sabem muito o que fazer. Teve um americano que eu conheci em Cancun. Que esse aí não foi engraçado. Foi constrangedor. Ele achou que eu era travesti. Por quê? Eu não sei. Não me pergunte por quê. Esse homem colocou na cabeça dele que eu era travesti. E na hora do sexo oral, ele começou, em vez de chupar, examinar. Aí, eu vi... É. Ele colocou na cabeça dele que eu era travesti. Não sei se é por causa do corpo. Né? Dos volumes. Voluptuosa. O jeito. A brasileira. Não sei. Eu não sei o que levou aquele maluco. Eu já tinha ingerido um pouco de bebida, né? Porque os hotéis em Cancun é algo em Cruzeb. A gente já tinha bebido muito. E... Ou é um trauma. Não sei. Alguma coisa aconteceu com ele. Não sei o motivo dele. Eu só sei que, ao invés dele chupar, ele foi examinar. E eu percebi, né? Já que não chegava os lábios, não chegava o dedo, não chegava nada. Eu fui olhar. Ele tava lá, olhando assim. Eu falei, meu filho, falando inglês pra xingar o rapaz, você sabia direito? Aí, pra mim ir embora. E aí, ele começou a pedir desculpa. Diz que tinha bebido muito. E aí, pra mim achar roupa, pra me sair do quarto. Fiquei brava. O problema é que estávamos no mesmo hotel. No café da manhã, tá lá a desgraça. E eu fingi que não vi. Acho que foi a coisa, assim, mais constrangedora. Analisaram minha arrudinha pra ver se eu não era uma travesti. Gente do céu. É, gringo tem umas coisas da doida. É verdade. E você falou sete broxadas. Oi? Eu quero é agra... Eu quero bebida. Ela oferecendo... Ela disse que é álcool... Álcool de bebê. Ela me ofereceu álcool em gel, mas... Acho que vai misturar com a coisinha da... Da esfirma. Com a farinha, né? Vai ficar... Gostei desse... Eu gostei dessa taça exótica. É? Você consegue... Tem mais aí? Ah, não. Mas tem hidromel lá embaixo. É. Obrigada. Não, ainda vou terminar de tomar essa coca aqui. Espero que não esteja esfirando os dentes. Aí o pessoal tá mostrando pra ela e tá mostrando... A câmera tá pegando. Você falou que foram sete broxadas. Ou tipo, você contou mesmo? Claro. Isso é uma coisa que toda mulher conta. É uma coisa que não se esquece, assim, né? E depois passou das dez, aí você perde a conta. Aí complica. Mas eu tive sete. Ou seja, é uma coisa que... Aconteceu, né? No decorrer da vida, não foram sete pessoas diferentes. Foram sete pessoas diferentes. Eu nunca deixei ninguém repetir essa cena comigo. Ou seja, agora a pressão vai matar mais ainda. Se você tiver uma chance com Gise Arruda e você falhar... Meu amigo, sinto muito, mas... Não haverá uma outra chance, então? Não vai ter, não. É, porque não vai ter, não. Ah, gente. Não vai ter, não. Não adianta. Ah, eu tenho que pensar, porque... Eu não sou boazinha nesse quesito. Nunca fui, então... Não vai rolar. Agora, ó... A pressão aí aumentou sobre os rapazes. Ah, vê eles que lutem, se esforçam. É só subir o sangue que a veia levanta. Eles que pensem. Usem o cérebro. Mas aí, quando aconteceu... Não consigo nem voltar depois, porque às vezes acontece, né? Faz uma coisinha ali, eles... Então, acontece por motivos muito diferentes, assim. Excesso de anabolizante. Ah. Então, eu não tenho culpa se o cara usar muita bomba. O que que... Aí eu me lasco, então, né? Então, não dá pra ser boazinha com todo mundo, né? Teve só um rapaz, que é porque ele estava muito nervoso, que eu já era uma pessoa famosa, tal, ele já tinha um fetiche por mim. E aí, eu tive paciência, esperei, tentei de novo. E aí, tentamos umas duas vezes, até que deu certo. Mas a primeira foi... Ele broxou. Mas esse, eu vi que era realmente porque ele estava nervoso. Teve outros que foram por excesso de bebida. Teve outros que tinham usado droga. Então, esses assim, amor, é uma vez só, porque eu também não sou o Madre Tereza Arruda, não. O Madre Tereza Arruda. O seu nome, Jayce, ele é assim mesmo, tipo... É. É. Não é artístico, não. Não é artístico, não botou ali um Y, um... Não, ele vem com Y. Ele vem com Y já. Dizem que se colocar o Y é bom, né? Os numerologistas, mas ele já vem com Y mesmo. Você acredita nessas coisas? Numerologia? Eu acredito em signo. Qual é o seu signo? Capricórnio. Eita, eu sou escrava de Capricórnio. Ah, é? Hum... Teoricamente, eu não deveria me relacionar emocionalmente com a Capricórnio. Não, mas não precisa ser emocional, não. A gente só aproveita. É, aí dá certo. A gente só se diverte um pouquinho. Você é de qual signo? Eu sou geminiano. Ah, mas geminiano também é complicadinho, né? O que você tem contra o geminiano? Eu não tenho nada. Me contaram aí que geminiano é meio... É nada, a gente é muito... A gente é um pouco bipolar, assim, um pouco malu. Câmera, qual que é o seu signo? Aí, ó. Ah, olha, mas ele é o geminiano mais tranquilão que eu conheci até hoje. Não sei se é... Mas ele é muito perfeccionista, ele já arrumou três vezes o meu microfone. Deve ser um ascendente em... Virgem? É. Não, mas geminiano é muito perfeccionista em tudo que faz. Ah, geminiano também é perfeccionista? Não perfeccionista, assim, ah, tem que dar perfeito. Tem que estar bem feito. A gente pode fazer correndo, pode fazer, mas tem que fazer direito. A gente não faz pelas... Pelo menos eu não faço nada pelas minhas coxas, não. Faço algumas coisas pelas coxas. Mas eu nem fiz isso, vocês entenderam, né? Não é relaxado. Tem gente que é muito preguiçosa. Gêmeos, não. E é muito criativo, então, assim, pra ter ideias. Espero que os seus cortes estejam ótimos. Obrigada mais uma vez, gente, por ter vindo aqui. Adorei te conhecer, prosear com você. Obrigada a você que assistiu o Pró-Zagueado até aqui. E até o próximo, então. Mua!